Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a palavra, o novo deputado Carlos Zaratini, de São Paulo. Grande deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputados, nós queremos ocupar a tribuna hoje aqui para saudar a manifestação que a Federação Única dos Petroleiros vem fazendo nesse momento de apoio e de defesa da Petrobras. A maior empresa brasileira, empresa que é um orgulho do nosso povo, e que, à medida que se apresentam denúncias, eventos, irregularidades, se tenta jogar numa vala comum, como de muitos outros escândalos. Mas, na verdade, a Petrobras é a empresa que movimenta a economia brasileira, que faz com que o nosso país tenha autonomia energética, que faz com que o nosso país possa se desenvolver tecnologicamente. E, nesse momento, nesse momento que ocorre essa crise, justamente as vozes, que há muito tempo estavam silenciosas, voltam a falar em privatização, voltam a falar em entregar o pré-sal para as empresas estrangeiras, voltam a falar em acabar com o conteúdo nacional. Esse, exatamente, é um objetivo de quem, muitas vezes, fica o tempo todo criando uma imagem negativa da Petrobras. Uma empresa que, durante esse governo, de Lula e Dilma, aumentou o seu valor de mercado, descobriu novas jazidas, evoluiu tecnologicamente, trouxe milhares de jovens para trabalhar num setor de autodesenvolvimento com salários da melhor qualidade. Essa empresa que fez com que a nossa indústria nacional renascesse, principalmente, a indústria naval. Essa empresa, nós não podemos aceitar que seja atacada dessa forma. Por isso, hoje, a Federação dos Petroleiros vem fazendo essa manifestação. Manifestação com a qual nós queremos nos solidarizar aqui no Congresso Nacional. E dizer que vamos manter aqui uma trincheira defendendo essas conquistas que nós tivemos, defendendo a Petrobras, que é cada vez mais a empresa do povo brasileiro. Se nós podemos dizer que o petróleo é nosso, nós podemos dizer que a Petrobras é do povo brasileiro e sempre será. Muito obrigado, senhor presidente. Que não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...no meu estado de São Paulo...